Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje eu quero mostrar para vocês dois sketchbooks que eu fiz com colagem. São dois sketches, um é um mini sketch bem pequenininho, esse que eu estou mostrando agora, e eu fiz todos os dois com colagens, usando papéis estampados com serigrafia, jornais e canetas. E são livros, vamos dizer assim, temáticos. O mini, esse Tiny Sketchbook, ele tem paisagens imaginárias, que é um tema que eu uso muito nas minhas gravuras em serigrafia, e eu fui criando algumas paisagens de terra, de espaço, que são temas recorrentes no meu trabalho. Eu gosto muito de fazer colagens e adoro misturar os traços do meu desenho com os traços que eu uso nas serigrafias. E aí vai o meu Tiny Sketchbook. Eu adoro me inspirar na natureza, nas paisagens de montanha, de céu, de árvores, e foi esse o tema que eu escolhi para esse mini sketchbook. Tchau. 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 O outro sketchbook que eu quero mostrar para vocês é o Bird Tree, ou a árvore dos pássaros, em que eu misturo também dois temas que eu adoro, árvores e pássaros. Nesse sketchbook, eu também usei vários papéis estampados com serigrafia, desenhos com caneta, e algumas impressões em serigrafia que eu fiz em papéis diferentes, como jornal e papéis lisos, coloridos. E eu fiz alguns textos, porque esses dois sketchbooks foram enviados para o The Sketchbook Project, que é uma biblioteca de sketchbooks digital, mas que fica nos Estados Unidos. Então são livros, os dois também têm a natureza como inspiração. Esse que eu estou mostrando agora também tem pássaros, tem flores, tem árvores, que são os temas que eu mais gosto de usar em meus trabalhos. Foi muito legal fazer esses sketchbooks com colagem, uma das técnicas que eu mais curto e que eu mais faço aqui em papel. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo com alguma inspiração, e deixe seu comentário, eu vou gostar de saber. E até lá! E até lá!